Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pegar uma relatoria de um projeto. Relator, deputado Kim Kataguiri. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 5.298 de 2016, Daniel Vilela, que acresce dispositivo a lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil para responsabilizar financeiramente o motorista que pratica crime de homicídio ou lesão corporal com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Relator, deputado Kim Kataguiri. Conceda a palavra ao relator do projeto, deputado Kim Kataguiri, para proferir o parecer. O projeto trata basicamente de que aquele motorista drogado ou bêbado, que com dolo ou culpa grave atropela uma vítima e causa dano à sua saúde ou causa dano à sua vida, deve ressarcir ao SUS em razão do tratamento, deve ressarcir ao INSS em caso de pensão por morte, deve fazer não só a reparação, não só ser punido na esfera penal, como também o dever que já existe de indenizar a vítima no âmbito civil, mas também indenizar todos os serviços de saúde que essa vítima utilizou para se tratar depois, para ter a devida reparação à sua saúde e à sua integridade física. Por isso, presidente, faça do exposto, eu voto pela Constitucionalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa do PL 5298-2016, pela Constitucionalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa do seu apenso 7889-2017, pela Constitucionalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa do substitutivo apresentado pela CSSF. No mérito, eu voto pela aprovação do PL 5298-2016 e 7889-2017, seu substitutivo apresentado pela CSSF na forma do substitutivo em anexo. Obrigado, presidente. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Senhor presidente, se me permite fazer um comentário sobre a aprovação? Pois não, Kim. Primeiro, agradecer o apoio de todo o colegiado pela aprovação desse projeto, deputada Bia Kicis, deputada Erika, todos que aprovaram a indenização justa e devida que o sujeito deve pagar, caso ele, com dolo ou com culpa grave, e aqui é bom a gente esclarecer os conceitos de culpa grave, o sujeito que age com dolo eventual ou com culpa consciente, ou seja, alguém que bebe, alguém que se droga, e em duas hipóteses diferentes, qual que é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? O dolo eventual é quando o sujeito não se importa com o resultado final, ou seja, ele bebe, ele se embriaga ou ele utiliza drogas e sai a 200 por hora sem se importar se vai atropelar alguém ou não. A culpa consciente é o sujeito que bebe, que se droga, e não é que ele não se importa com o resultado, mas ele é negligente em relação ao resultado, e por isso, justamente por agir com negligência e colocar a vida de outros em risco, ele deve ser responsabilizado penalmente, civilmente, e agora também em relação ao Estado pelos prejuízos que ele causa à vida e à integridade física e à saúde da pessoa. Por isso, eu agradeço, senhor presidente, a condição de vossa excelência, presidente Peter Nélio, presidente Arthur Maia, e ao voto de todos os colegas pela aprovação desse relatório. Parabéns, deputado, excelente projeto. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Relator, deputado Kim Kataguiri. Aprovado o parecer. Boa, vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso, unindo as forças, nossa maior quem que doma escondirá. Posso sentir meu coração se energizar dentro de mim.